Falei-me Deus Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Falei-me Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Na hora da agonia eu pergunto cadê Os meus amigos, meus camaradas, meus parceiros Na hora que eu mais necessito deles não acho um Roseta pra São Paulo e Pedro morreu Até o Bil desapareceu Chico Careca já cansei de bater na casa da esquina E nem já é quase noite Já é quase noite o negão no açoite Na boca do peco vai aparecer Eu vou ter um cara E não posso perder que a crioula vai ver Comer decisão com o último tiro Gritei no suspiro, ganhei um bolão E não tenho irmão Com quem possa gastar De repente, a turma pintou com sorriso nos dentes Me dizendo contente Ah, deixa isso com a gente No final do barato eu ganhei do negão E sem grana na mão A turma me ganhou E hoje a crioula está de luto 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 E hoje em dia Meu Deus, eu vou te herdear Que é isso, preta, não faça isso não, 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 não Esse seu chamego é bom demais para o meu coração Que é isso, preta, não faça isso não, 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 não Esse seu chamego é bom demais para o meu coração Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do seu rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo aumentou e pode me matar E, 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 E Descalço num pequeno espaço deitado Em quarto crescente, palido, cálido Espírito ausente, calado, de corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão na estrada Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treine, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para raio, cata vento E para raio, cata vento E para raio, e para o tempo E para raio, cata vento Descalço no pequeno espaço deitado Em quarto crescente, pálido, calido Espírito, ausente, calado, de corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão na estrada Esqueço o medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento Para raio, cata vento E para raio, cata vento E para raio, e para o tempo E para raio, cata vento E para raio, cata vento E para raio, cata vento Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor O meu som alagoano, conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber, meu paradeiro, lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude E Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor O meu som alagoano, conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro, lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, para De vela içada no ar Quem não se arrisca não joga isca Atividade no mar Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Pasto na elva, madeira de selva coberta de flor Seja silvestre, presta ou não preste Atrai de longe o amor Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Chega domingo, ninguém na igreja não tem oração Tudo que é santo, vive de encanto Acorde a fé, irmão Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Noite de lua, viola na rua pra vida esquecer Canto aberto, verso incerto A noite A noite o amanhecer Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Ai Lele lele Jeito brejeiro, retrato inteiro da população Vida sem rumo, mas em resumo Amor no coração Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a flor Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba com eira Como aquela bananeira Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba com eira Como aquela bananeira Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a flor Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba com eira Como aquela bananeira Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba com eira Como aquela bananeira Eira, bananeira, eira Bananeira, eira Bananeira Bananeira Obrigado por tudo quanto você me fez Por nada, por nada se mata e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo Porque apesar da entranha ferida De onde eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber Saber viver Tudo isso é uma questão de amar Pra entender Tudo isso é uma questão de querer Reconhecer Que quem sabe tudo nada dizer Nesse compasso Há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Obrigado Obrigado por tudo quanto você me fez Por nada, por nada se mata e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo Porque apesar da entranha ferida Quando eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber Saber viver Tudo isso é uma questão de amar Pra entender Tudo isso é uma questão de querer Reconhecer Que quem sabe tudo nada dizer Nesse compasso Há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Muito obrigado Como passo na avenida Como passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas a merced e um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais percebeu Eu me consideração Dança quem marco Eu não Embora embora sem rebolar Passo nessa vida Passo nessa vida Como passo na avenida Entre nobres e caro Entre nobres e caras de pau Entre nobres e caras de pau Quanto na avenida Conferente e um falso Quanto na avenida O que não mais percebeu Eu me considero Eu me considero Eu me considero Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Se toda hora é hora de dar decisão eu falo agora No fundo eu julgo o mundo farto consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco, vejo e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor Me beija a boca, que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor Me beija a boca, que louca, que louca Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Que louca, eu quero viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca, eu quero viver em paz. Reserve o mito da magia só para você. Reserve o mito da magia só para você das leis sobrenaturais do amor jamais. Reserve o mito da magia só para você. Reserve o mito da magia só para você. Reserve o mito da magia só para você. Resiste em você 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 É como se eu tivesse Toda a força De uma prece a me rodear É como se eu tivesse Toda a força de uma prece a me rodear Doe e 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 do Foi tão grande que eu nem pude atinar Toda maré, todo vento, como o vento torna a voltar Assim se foi meu amor, deixando como lembrança A barra de sua saia, jogada na areia branca É como se eu tivesse toda a força de uma prece pra não chorar É como se eu tivesse toda a força de uma prece pra não chorar A barra de sua saia